Olá Olá meus amores Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim Sejam todos muito bem vindos A mais um vídeo Aqui do nosso canal Hoje eu vou vender objetos Pra fazer a SMA Pra vocês, tá bom? Por um precinho Que cabe no seu bolso Eu estou atendendo o pedido de uma inscrita Muito obrigada pela sugestão Então Eu sou a Dona da loja Inês a SMA Em que posso te ajudar? Ah Tá Você quer comprar objetos Pra SMA Mas O que que é a SMA? Ah Eu nunca ouvi falar disso Mas pra que serve? Ah Pra fazer as pessoas dormirem Que legal Eu nunca vi falar Desse tipo de vídeo Eu assisto bastante vídeo no Youtube Mas A SMA Que estranho Nunca vi falar disso Que legal Mas eu achei legal A ideia Viu? De ajudar as pessoas Dormir Mas Que tipo de objeto Que usa Pra Fazer a SMA Objeto que faz sonsinhos Ai Eu tenho uma coisinha aqui Que faz sonsinho Não sei se você vai gostar Tá? Eu tenho Esse vidrinho aqui Ó É Sim É vidrinho que o povo compra Pra colocar Remédio Sabe? É É Ele Olha Será que É um Isso aqui Dá pra fazer a SMA? Tá É baratinho Custa 4 reais Sim Ah, você vai levar Tá? Até eu gostei do barulhinho Nossa Muito bom Muito bom Nossa Sabe Que eu nunca tinha percebido Que esses sonsinhos Trazem relaxamento Mesmo Muito bom Ah Então você vai levar Né? Tá? Ah Eu tenho mais Coisinha aqui Que faz sonsinho Não sei se você vai gostar Tá? Aí eu tenho Essa lâmpada aqui Ó Ela faz sonsinho também Bem gostoso Vai Ela tem Coqueirinho Lá dentro Tá vendo? Tem umas pedrinhas Ela acende Sabia? Sim Ela Solta fumacinha também Que Vai evaporar o ar Eu acho que dá pra você fazer sonsinho também Assim Olha Debe Sim Essa lâmpada custa 57 reais Isso Você gostou dela? Você vai levar Tá? Sabia que você ia gostar Ai que gostoso o sonsinho dela Ah Muito bom Muito relaxante Muito bom mesmo Ah Você queria É Um microfone Ah Eu vendo microfone também Sim Mas Que tipo de microfone Assim Aquele Foninho de ouvido Não Ah Você queria um microfone Assim Ah Da marca Tomate Eu tenho isso aqui Olha Olha Ele é muito bom Bastante gente que tá fazendo aula de canto Vem comprar comigo Microfone Sim Ele é muito bom Sai bem o som Sabe? E Eu tenho certeza que você vai gostar muito Para fazer sonsinho Para fazer sonsinho nos seus inscritos Sim Olha Ele vem em cabo Tá? Para você conectar no seu celular Ou no notebook Você gostou? Vai levar Ah Ele custa 79 reais Isso Ah Vai levar Ah Ah tá Nossa Que legal Você faz Ollerplay de Medica Mais O que é ollerplay? Ah Ollerplay é quando faz É sons mais assim Um pouquinho mais alto assim Ah tá Sabe o que eu tenho aqui? Para você fazer vídeo de medica É muito legal Muito interessante Vou mostrar pra você, tá bom? Você vai levar o microfone, né? Vai Olha aqui, eu tenho aqui pra você Fazer vídeo de médica Olha Eu tenho Essa Isso daqui, olha É Olha Pra você fazer vídeo de médica É muito interessante É como você faz vídeo de médica Médica usa isso daqui, né? Pra medir o batimento cardíaco Eu acho que seria uma boa você levar Seu inscrito vai gostar Muito Vai por mim Vai por mim Você vai levar Ah, ele custa 16 reais Isso Maradinho, né? É, minha loja é a mais barateira da cidade Mas em outro lugar da My Carville Ai, eu já sei uma outra coisa Sabe que eu tô entrando já nessa Negócio de ASMR Eu tô captando Mais ou menos o que você precisa Olha o que eu tenho aqui Você coloca na geladeira Ele fica bem gelado Pra passar no rosto Assim, ó Eu acho que seus inscritos Vai gostar Sabe por quê? Olha só Sabe? Sabe por que seus inscritos Vai gostar? É Porque, olha Ele Você pode fazer sonzinhos assim, olha Assim Aí você pode fazer sonzinho de água Olha Olha Ele é massageador Facial Você pode fazer massagem também Nos seus inscritos Eles vão gostar Muito Olha Você pode fazer sonzinho Seguizinho, ó Você vai levar Gostou? Olha Ou você pode se fazer assim Olha Legal, né? Legal Nossa Que sonzinho gostoso Qual o nome do seu canal? Ah Inês ASMR Minha Jará Nossa Eu vou lá depois me inscrever, tá bom? Eu vou lá me inscrever Porque eu sofro insônia também E esse vídeo Acho que vai ser bom pra mim É Sim Eu tô gostando muito Desse sonzinhos É Olha Eu tenho outra coisa aqui também Eu não sei se você vai gostar, tá? Eu tenho luva É Essas luvas aqui Sabe essas luvas aqui, gente? As mulherada compra pra limpar casa Quando vai as unhas, sabe? Olha Olha que sonzinho gostoso que elas têm Deixa eu ver Olha Quer levar Ah O Easy Globes O Easy Globes tá custando 70 reais Isso A luva tá paradinha Tá 2 reais o bar Isso Você gostou Da ideia? Ah Então Seus inscritos Vai amar Seus inscritos Vai Ah Lembrem Eu tenho uma coisa aqui Que você vai amar Pra usar no seu canal Sim Eu tenho Um rosto De silicone Pra você fazer maquiagem É Seus inscritos gostam De vídeo de maquiagem Gosta Olha Olha só Eu tenho esse rosto aqui Olha só Ele é um rosto Que você pode maquiar assim E conversando com seus inscritos Fazendo maquiagem Neste rosto de silicone Olha Ele é todo de silicone Olha Você gostou? Então Tá bom Você vai levar Ele tá Custando 90 reais Isso Ah Você vai levar Tá bom Então Ah Você queria Aqueles pelinhos Pra colocar no microfone Por quê? Pra catar Piolho Como assim? Você catar piolho também? Nossa Que legal Pra fazer cafuné É Ah Pra fazer cafuné Nos inscritos Tenho Tenho sim Olha aqui Olha só Ele é bem macio Super fofinho Bem gostoso Seus inscritos Vai adorar Você vai levar Vai Nossa Nossa Me interessei muito Por esses vídeos Que você tá falando Que é bom É bom Né? Ah Você usa pincel Também Nos vídeos Eu tenho Olha Eu tenho esse jogo De pincel de sereia Vem com 12 Isso 12 pincéis De sereia Olha Eles são muito Bom Dá pra você Fazer maquiagem Na maniquí E também Dá pra você Passar assim No microfone Pra relaxar Seus inscritos Isso Eles vão gostar Muito Gostou da ideia? Gostou? Vai levar Jogo com 12 Custa 12 reais É um real Cada pincel Isso Sim Você vai levar Deixa eu separar Aqui do lado Olha Eu tenho uma coisa Bem interessante Pra mostrar pra você Mas não sei se você Vai querer levar Tá? Porque esse aqui É muito caro Olha É uma lua Olha que linda A lua Você gostou? Olha o sonzinho Olha Gostou da sonzinha Legal, né? Ela acende Ela fica de toda cor Amarela Azul Vermelha Rosa Verde De toda cor Ela vem com Cabinho USB Isso Quer levar? Olha Ela custa 120 reais Sim Mas Ela vai ver que é bonita Até no No local Que você grava vídeo Aonde você grava vídeo Ah, você tem um estúdio Que chique Vai ficar mais chique ainda Com essa lua Sim Você vai levar Nossa Vai ficar lindo O seu estúdio Eu vou até assistir Seus vídeos Pra ver Quando chegou Tenho certeza Que vai ficar lindo 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 O seu estúdio Olha Eu tenho Eu tenho também Essa boca Você falou que faz De dentista Também De médica Essas coisas Olha Eu tenho essa boca Ela vem com Essa maletinha Aqui nessa maletinha Vem tudo 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 Que o dentista Usa nos dentes Do paciente Sim Você quer levar Nossa Seus inscritos Vai amar Você fazer vídeo Com ele Olha Ah, você vai levar Gostou, né? Esse custa Duzentos e vinte Isso Duzentos e vinte A minha loja É a loja mais barata De todas Daqui da cidade, tá? Não adianta Você procurar Loja mais encontrada Da minha Aqui na cidade No bairro É mais em conta De todas, tá bom? Isso Tá bom, então É só isso Ah, mas depois Você vai voltar Buscar mais coisas, né? Porque é que eu tenho Vários objetos aqui Pra mostrar pra você Isso Agora que você falou Sobre os sons Isso, aquilo Eu me toquei Que eu tenho Muita coisa aqui Pra mostrar pra você Eu tenho certeza Que você vai gostar De todos E vai querer levar Todos Sim Muito obrigada Pela compra, viu? Volte sempre Tchau, tchau Oi, pessoal Espero que vocês gostaram Deste vídeo Deixe seu like Comente O que vocês acharam Beijo Bom descanso Bom descanso a todos Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau